Alô Pogome Pilares, aproxima o cinto, vamos sorrir, sorria meu povo Sorria meu povo, sorria Chico Rei chegou Nesse palco todo iluminado, que um dia por pecado, se apagou Desor Desor Descangulou o indignado E o diabo tem claro Se amado E Popó mandou cair na folia A festa é nossa num reinado da alegria É cascata o pacotão No combate como bate o coração Na agonia com a corda no pescoço, a piada rói o osso e a nebra o meu povão Saloné, Saloné, bate um fio pro João, de dureza não dá pé Saloné, Saloné, bate um fio pro João, de dureza não dá pé E olha tantas loucuras, tantas loucuras, dos ministros, os trabalhões Brasil, Brasil, brazuca, é Alice num país de ilusões Meu sorriso brasileiro, tempeiro nacional Do azambuja, trambiqueiro, do turuna, dando bronca federal Palmas pro velho guerreiro, que o ano inteiro faz seu carnaval Pai, painho, não vai tolar, dando axé até o dia clarear Pai, painho, não vai tolar, mas o velho guerreiro, que o ano inteiro faz seu carnaval E onde tem alegria? Sozinho, eu não vou, não vai te caprichar, se filar E o chico vai enxergar, esse povo todo iluminado Meu dia por pecado se apagou Oh, 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 oh E oh, oh, oh Espaltou tudo, milagre, e o dia por pecado se apagou E para o povo, o outro aí na Burgais A festa é nossa, não vem nada, não vem nada E a casca é para cantar Com bombarde, como bate o coração Caramonia com a dor no pescoço A piada vai rosto e alegria por mão Salomé, Salomé A minha bateria, a minha mulher não dá pra mim Salomé, Salomé Faz o rio pro João, que tu reza meu pra mim E olha tantas loucuras Cantas loucuras Dos ministros, dos prato a noite Brasil, Brasil, Brasil